A resposta começa agora na transmissão do Fox Sports, o Cruzeiro, um dos times fortes da competição recebendo o Corinthians. Eu vou narrar com os comentários do Zinho, do Leandro Quesada, os comentários de arbitragem da Nadine Bastos e as reportagens do Diego Betozi. Estaremos juntos, vai ser um prazer contar essa história aqui no Fox Sports. Um minuto de silêncio. Família dele presente aqui no estádio. Vamos lá, a bola rola, advirta-se, venha com a gente. Vamos juntos. Isso aqui é Fox Sports. Chegou, mandou para o gol. Eu só acredito porque estou narrando bola na trave. E a bola caprichosamente não entrou. O lateral. Chega limpando, tirando dali. Saiu a tabela, está recuperado. Primeiro que ele afasta de dali, chutão. É no Bumba, meu boi. Ele lança, manda a bola lá na frente. Abriu na frente. Lateral. Bateu direto. Bateu direto. Não conseguiu acertar o gol. Olha o torcedor da trás. O famoso 1. Pressionado ali. A marcação foi dobrada em cima dele. Dedé, dá o chutão para frente. Mais atrás a bola do Henrique. Deu o tapa, já tirou da marcação. Tem gol por aí. Quarta-feira que vem. Semifinais da Copa do Brasil. Nos canais Fox Sports. Fique ligado, não percam. Pressionado ali. É, vem na raça, na disposição. Com o espírito realmente forte da competição. Bateu para o gol. Que isso! Pegando demais. Que defesaça. Que defesaça. Olha isso, gente. Oh! Que coisa, né? É por essas e outras que o futebol é tão apaixonante, né? Pressionado ali. Não quis saber de brincadeira. Bola nos refletores e vamos em frente. Olha a galera. Bom som ambiente do jogo na sua tela aqui no Fox Sports. Pressionado ali. Não quis saber de brincadeira. Bola nos refletores e vamos em frente. Mandou direto. Pelo amor de Deus, essa bola passou perto demais. Tem muita notícia pra você já já no Central Fox 2ª edição com José Ilan e Marina Ferrari. Abrindo na frente. Egídio. Muita experiência. Muita bagagem. Fred. E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado. E no primeiro tempo. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o Zinho, com o Quesada, com a Nadine, com o Ricardo Lai. Fox Sports. Torcemos juntos. Jogos. Jogo a zero. Bolão na medida. Ele lança, manda a bola lá na frente. Dá um chudão. E a bola chegou no meio. Não quis saber e brincadeira. Opa! Faz uma bagunça ali agora. E foi parado com falta. E aí tem falta. O jogo realmente saiu do controle. Que? Carlos Simon. Olha aí. É, ele pega. O jogador acaba pegando a bola e o jogador. Agora sim, o lance de cartão amarelo e recebeu corretamente. É isso aí. Cartão amarelo. Disse bem aqui o Simon. O óbvio seria a expulsão não acontecer. Muito ofensivo. O que é isso? Que defesaça. Que lance. Incrível. Que grande bola. 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 a ação foi dobrada em cima dele a bola com o ramiro já partiu em da opção avançando levando pelo meio pressionado ali não quis saber brincadeira bola nos refletores e vamos em frente ó galera com o som do ente do jogo na sua tela aqui no Fox Sports deu o tapa já tirou da marcação pressionado ali não quis saber brincadeira bola nos refletores e vamos em frente ó galera com o som do ente do jogo na sua tela aqui no Fox Sports abre bem a jogar abre bem a jogar bateu bonito tá bom gol 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 vai para o jogo ou não vai? Imagina o pensamento do garoto é hoje e com mais tempo para jogar porque também botar o garoto faltando 10 minutos até esquentar, até entrar no jogo acabou, é isso aí sim realiza aí o seu desejo de vir para o Brasil de trabalhar no Brasil é isso né Ricardo Lai, você que tem acompanhado de perto toda essa história exatamente João, há uma expectativa muito grande para esse anúncio oficial que deve acontecer nas próximas horas falta aquele 1% que você falou aí João são esses dois aí citados sensacional abre bem a jogada Wagner Love abre bem a jogada vamos até 49 vai acabar a batida incrível e acaba o jogo aqui os nossos comentaristas muito bem continue com a gente Fox Sports